Esse busto é de um herói mundial, nascido em 1809. Luiz Braille perdeu a visão aos três anos de idade. Anos depois, inventou a escrita e leitura para cegos. O Braille é uma espécie de dominó, onde as letras do alfabeto passaram a ser representadas por pontos. Clareou o mundo de todos os cegos que tiveram acesso às letras, há 200 anos. Dois séculos após ser criado, o Braille evoluiu e agora faz parte do dia a dia de milhões de pessoas. Tarciso Staudi, pedagogo e administrador de empresas, fez dois cursos superiores com apoio do Braille. E agora ajuda outros cegos a estudarem com o sistema. A linha de Braille, por exemplo, é como um monitor para quem enxerga. O Braille vai te ajudar a abrir a grafia, porque, por exemplo, o cego, quando ele entra na faculdade, ele não sabe escrever nem ler Braille, ele depende do monitor. E aí ele trabalha muito com oralidade e ele tem muito conhecimento. Paulo Sérgio tem 46 anos. Há 23 anos aprendeu o Braille. Estudou e hoje tem uma profissão. Sem o sistema Braille, ele acredita que todas as conquistas seriam bem mais difíceis. Sem ter aprendido Braille, o que eu já conquistei hoje não seria possível, porque essa forma de ler e escrever foi o que me permitiu galgar os mais diversos níveis de ensino, fundamental, médio, superior, até me profissionalizar e hoje ser um profissional que eu sou na educação. Então eu devo muito isso a essa escrita. Com acesso aos livros, acesso às informações que até então, sem essa escrita, com certeza, eu e muitos outros colegas cegos não teríamos. O município de Manaus tem 50 alunos em atividade com o sistema Braille. De acordo com a gerente de educação especial de Manaus, todos que procuram são atendidos. Os alunos, de modo geral, estão distribuídos e incluídos na rede municipal, com assessoramento pedagógico oferecido pela gerência de educação especial para favorecer a inclusão deles. E também oferecemos o curso em Braille, em Soroban, para que os alunos, para que os professores possam melhor trabalhar com os alunos. Kátia Lemos é pedagoga, mestre em educação e a primeira cega amazonense a fazer doutorado fora do Brasil, Portugal. Com apenas 1% da capacidade de enxergar, Kátia se prepara para uma nova fase de desafios, com o apoio do Braille. Olha, o que é mais interessante sobre a questão do sistema Braille é que é uma oportunidade das pessoas que não têm mais a visão, ou estão perdendo a visão gradativamente, de continuarem suas vidas, continuarem estudando, adquirindo conhecimento, E aí, a partir daí, você começa a conseguir oportunidades de trabalho, de emprego, com uma certa independência e autonomia, assim como o uso da bengala e de outros equipamentos que podem ajudar a pessoa cega. Então, isso significa que o Braille não é só para a sala de aula? Não, o Braille é para a vida, para você ler coisas. Durante muito tempo, os cegos foram conhecidos como pessoas analfabetas. Então, hoje não, hoje ele tem um sistema de escrita e leitura diferenciada, que existe já há muito tempo, mas precisa de divulgação. Notícia, ponto. Aí eu vou ler. Record News, o canal de notícia. Não, 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 não